Neste sábado, a Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Cajazeiras, realizará a quarta Corrida da Advocacia, um evento que já se tornou tradicional no calendário de eventos da instituição no interior da Paraíba. De acordo com o advogado Rodrigo Leite Rolim, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados na OAB Cajazeiras, a corrida vem sendo preparada há meses pelos advogados sertanejos e já está tudo pronto. Todos os preparativos foram tomados e já estamos preparados para que esse evento, que já se tornou tradicional na cidade de Cajazeiras, ocorra neste sábado agora. Quem ainda não se inscreveu, pode fazer a inscrição presencialmente na sede da OAB local ou até mesmo através da internet. O público abraçou a ideia que esse evento tenha um cunho social de aproximar mais a sociedade da Advocacia. Tanto é que a corrida é aberta, a corrida não é só dos advogados. A corrida é para todo o público geral e as inscrições ainda estão abertas. Quem quiser participar pode fazer a sua inscrição até amanhã, ao meio-dia. Os pontos de inscrição podem fazer a inscrição online através do site www.cronoscariri.com.br ou na sede da OAB, ali próximo à UPA. Também pode ser feito na Arena Fitness e na 2K Cross Gym. O percurso já foi definido pela organização. Tanto a largada como a chegada será em frente ao Fórum Ferreira Júnior. A largada será dada às 19h em frente ao Fórum Ferreira Júnior. O percurso será o mesmo percurso dos anos anteriores. Ele sai ali do Fórum, passa em frente à Rodalviária, em frente ao Corpo dos Bombeiros, sobe até o Cemitério Velho, aí depois sobe pela Severino Cordeira de Jardim Oasis até o DR, aí entra no DR, desce, estica até a Ronda, passa pela Praça Nova, ali na conhecida Praça dos Blocos, e pega ali no Banco Santander e volta novamente para o Fórum. Aí esse percurso dá 2,5km e ele é repetido novamente. Nós optamos por fazer esse percurso repetido porque nós precisaremos interromper, interditar menos ruas na cidade e essas poucas ruas que nós iremos interditar, nós poderemos fazer de uma forma completa, dando total segurança aos trancelhantes. Esse ano, a corrida homenageará o advogado Júnior Bento, que faleceu em março deste ano e era engajado nas lutas da OAB. Todos os participantes que finalizarem a corrida vão receber uma medalha finish, que todos já sabem que nas corridas anteriores tem uma qualidade muito boa, o material é feito em Caxias do Sul, no sul do país, de ferro fundido. E esse ano faremos uma homenagem ao advogado Júnior Bento, que nos deixou recentemente e a medalha terá uma caricatura dele. E também teremos uma colocação geral, para o público em geral e para os advogados, onde esses receberão troféus, para o primeiro, segundo e terceiro colocado, masculino e feminino. Embora a corrida seja organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a população em geral também pode participar. É o que garante o advogado Rodrigo Leite Rolim. O nome da corrida é a corrida da advocacia, mas ela está aberta a todo o público. Convidando todos a fazerem inscrições, ainda temos vagas, são 250 vagas, ainda temos bastante vagas para serem preenchidas. E é um momento de festa. Lá, para quem já foi, sabe que lá você tem todo um aparato para os corredores. pontos de hidratação, na chegada tem frutas, suco de frutas, picolé, DJ tocando. E é toda uma festa. Para quem vai, não só para quem corre, mas para os familiares que vão. E a corrida, a pessoa vai se assombrar, não consigo correr 5 quilômetros. Você não precisa correr. Você vai, é só um desafio para você. Só você caminhar todo o percurso e finalizar o percurso e receber a sua medalha, isso já é uma grande satisfação. É uma festa para toda a família participar e incentivar a prática esportiva que vai melhorar a saúde, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos.